Milhares de pessoas sofrem com dores musculares, contusões, dores nas costas. Para combater essas dores, a solução é Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Bálsamo Benguet Aerosol possui Fast Effect. Sua fórmula completa combate as dores, proporcionando alívio das dores musculares, contusões, dores nas costas e torcicolos. Use Bálsamo Benguet e acabe com as dores musculares. Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Bálsamo Benguet.